Recebeu uma denúncia agora anônima de que indivíduos estariam em um estabelecimento comercial e que esses indivíduos, a princípio 4, estariam aí na prática de estelionato ou algum outro tipo de fraude a fim de obter vantagem na aquisição de produtos alimentícios. Também tem a denúncia de que possivelmente a placa do veículo que eles estão utilizando esteja adulterada. Então é aí que está a caminho para averiguar a situação. Os policiais preparam a chegada no estabelecimento comercial, alvo da ação dos criminosos. Coloca a mão na cabeça, os dois. Coloca a mão na cabeça. Vira de costas. Dois meliantes da denúncia são revistados durante a abordagem. Agora a gente vai verificar o que está acontecendo. Já foi detido um próximo que havia corrido e esses dois indivíduos aí que ficaram. Tem passado pela polícia? Três. No quê? 7-1. 7-1? Ficou preso? Não, saiu. Custódia. Não entendi. Saiu no quê? Custódia. Quanto tempo isso? Três meses. Dois meses? Quantos? Dez. Três? Esse dinheiro é o quê? Meu. Seu? Aqui. O documento é seu. Tira do plástico para mim. Você tem só esse artigo, só? Certo. Você faz o que ele é em São Paulo? Guarda no bolso. Com a mão para trás. Qual é o seu nome? Vocês são de onde? São Mateus. São Mateus? E fazer o que para cá? Pegar a mercadoria. Pegar a mercadoria? E como é o esquema? Você sabe que eu vou lá conversar e a gente vai descobrir o que está acontecendo. Então já racha para nós. Como é o esquema? Eu colava um código de um produto mais barato. Você colava um código? E vocês já traziam esse código para cá? Como é que é? É, é. É. Você já traziam... É um código de barra? Isso. Vocês já traziam de São Paulo para cá? E aí? Pegava a caixa e colocava esse código? E o código passava o quê? Um outro produto ou um valor mais barato? Mais barato. E como que vocês sabiam? Como produzir esse código? Não, não tem nada. Tem um problema que fosse Word. Word? Não, não tem nada. Então você sabe que aquele código de barra vai dar um valor mais baixo. Quanto vocês acham que levaram de mercadoria? A gente observou que tem um carrinho bem cheio ali. Quanto você acha que tem ali? Não sei o valor real, você não sabe. É, vocês não sabem. Mas o que vocês pagaram lá, vocês pagaram como? Dinheiro ou em cartão? Dinheiro. O que vocês pagaram em dinheiro é muito mais abaixo do valor total da conta. Tá, esse carro aqui de quem que é? Do amigo meu. Do amigo? O que está ocorrendo? Tá. Você já foi preso alguma vez ou não? Não. Na zona de custódia. Preso no quê? Na zona de 7.1. 7.1? Então você já fez isso aí uma outra vez. O mesmo esquema. E você saiu na audiência de custódia. Você foi preso aonde? É no Campo Linho. Campo Linho? Mesmo esquema, pode de barra. E saiu na audiência de custódia. Tá. Uma prática aí que nós nunca tínhamos acompanhado aí, né, sergente? É, uma situação inusitada. Eu nunca havia me deparado com uma situação dessa. Em que há troca de código de barra. Pra mim é uma situação, confesso, até que nove. A gente vai verificar melhores aí. Conheci o outro rapaz numa balada. Certo. Aí ele foi e chamou a gente. Falou que fazia essas coisas, tudo. Uhum. Aí a gente vai no computador, faz. A gente ensina no YouTube. Mostra. No YouTube? Mostra também. Se eu quiser, se você quiser ver como é que faz lá. O que você digita no YouTube? Então, coloca pra fazer etiqueta do produto. E a numeração, é só se faz com a numeração dele. É só digitar no YouTube como fazer a numeração? É, gente. Como fazer a minha etiqueta, tudo isso, né? Aí vai no Word, no negócio e faz. Tá. Essas etiquetas você tem sobressalente ou vocês gastaram tudo já nos produtos? Não, gastou tudo. Gastou tudo. É. Então o esquema como que é? Vocês colam essa etiqueta. Colam em cima que pode desembar. Aí na hora de desembar, tá na caixa, tá aqui a gente coroa. Aí vai dar um valor menor. Dá um valor menor. E a primeira vez que você faz isso aí? Eu fiz. Três vezes lá. Três vezes. E você não caiu nas três vezes. Essa é a terceira vez. E vocês sempre fazem em outras cidades ou? Não. Só tinha feito duas vezes em São Paulo, no mesmo mercado lá. E hoje eu venho. Tá. E esse produto que vocês conseguem comprar? Vocês revendem? Vocês consomem? O que vocês fazem? A gente sai por aí vendendo. A gente dá onde a gente estiver, a gente vai embora e oferecendo o pessoal. Aí o pessoal pega um pouco, o pessoal pega um pouco e acaba. Vendo mais barato aí, o pessoal a gente se interessa e pega. Então, já tem um esquema de receptadores já pra poder fazer isso daí? Tipo, não diretamente. A gente sai oferecendo. Sai oferecendo. E o pessoal não pede nota fiscal pra vocês? Não, não pede. A gente fala que é mais barato. Vocês vêm de São Paulo mesmo? Então, da onde a gente estiver, a gente sai vendendo. Lá em São Paulo a gente saiu do mercado e eu saio oferecendo aonde a gente via. Mas eu saí, tem bombonéia, o negócio e eu ofereço. Entendi. O terceiro lá você conhece da onde? Então, conheci ele numa balada. Uma balada? Você faz o que da vida? Eu agora tô desempregado, mas eu era bem lento. Agora ela já tem que ter uma loja de um braço. Loja de um braço? Loja de um braço? Loja de um braço. Loja de um produto natural. Entendi. Tá bom. Esses aqui são os produtos, né, policial? Sim, esses são os produtos em que eles acabaram aí ludibriando a loja. A gente vai observar agora, verificar melhores, onde estão essas etiquetas, né, com o código de barra mais barato. E o que já chamou a atenção da equipe de imediato é a placa do veículo. Se a gente poder observar bem, a gente vê que um dos numerais aí, ele está adulterado, né, ao invés de, ao invés do número 6, eles colocaram uma fita isolante aqui pra fazer aí o, com que pareça o número 8. Tudo pra dificultar, hein? Tudo pra dificultar. Na verdade, a gente vai agora verificar se esse carro não é produto ilícito ou só tá com o emplacamento adulterado. Então a gente, a gente pode comprovar, através do aplicativo, que se a gente consulta a placa com a numeração que tá ali adulterada, ele dá um... Dá um outro carro, hein? Que dificulta aí até mesmo o rastreamento dele nas rodovias. O terceiro tá ali na viatura, né, Sargento? Sim, o terceiro foi pego correndo. É, o terceiro foi detido correndo, né? Ao perceber a aproximação da equipe, ele saiu em fuga. Optamos aí já fazer a detenção dele e aqui conseguimos pegar mais dois, enquanto tentavam colocar os produtos no carro. Mostra a caixa que você adulterou primeiro, só pra entender. Entendeu? Pra você ver qual que é a caixa que ele adulterou. Foi uma das duas que falam aqui, ó. Pega aí. Vê qual que é? Não, mas ela tá normal já. Eu arranquei o que eu coloquei. Eu arranquei e engoliu o que eu coloquei. Aqui, ó. Aqui? Ele coloca a fita aqui, ó. E passa no caixa. Aí a hora que ele saiu do... Ele arrancou, diz ele que ele engoliu. Peraí. Aí você passou o que que você fez com a etiqueta? Engoliu. Você arranquei. Peraí. Arranquei. Passou do caixa, aí eu vou e arranco. Arranquei. Aí depois que eu arranco, coloco na boca e engoliu. Tá. E você tem alguma etiqueta aí com você? Não. Então aqui tinha você? Eu engoliu. Você engoliu. Tá. Então não vai ter nenhuma adulterada aqui. Não, nenhuma. Mas se você pegar o código de barra do produto e pegar a fitinha que ele pagou, vai dar o código de barra. Aí já consegue. Que tá ali no papel, né? Exatamente. Agora que nós descobrimos aí que ele acabou engolindo essa etiqueta, acabou até confessando perante a câmera, né? Então a gente vai agora fazer o comparativo. Deixa eu ver. Ele falou que tem mais etiqueta embaixo do banco do passageiro. Achou a etiqueta? Ele falou que ele escondeu aí pra... Tá pegando aqui, ó. Tá vendo? Aí, ó. Baixo do banco, né? Essa etiqueta aí provavelmente que eles trazem aí, né, Sargento? Sim, sim. É as feitas caseiramente, como eles falaram. É, como eles haviam dito, né? Pela internet, eles conseguem aí pesquisar como produzir essas etiquetas, né? E é com elas que eles colocam no produto, a fim de passar no caixa, com um outro valor bem menor e enganando aí o estabelecimento comercial. Pra ter um comparativo, até mesmo pra apresentar pra autoridade de polícia judiciária, nós repassamos a compra, né? Compra o qual eles passaram no valor de R$ 822,00, né? Como dá pra ver aqui na nota. A nota deles deu R$ 822,00 na compra deles. Sim, na compra, é. Utilizando dos métodos que eles falaram anteriormente, né? E pra ter um comparativo, nós repassamos essa compra no caixa, os mesmos produtos, e chegamos a um valor real. Que, pra surpresa da equipe, totalizou aí o valor de R$ 9.000... R$ 9.000,00. R$ 9.800,00... R$ 610,00. Esse é o valor real, então quer dizer quase R$ 9.000,00 aí de lucro pra eles, né? Quase R$ 9.000,00 de lucro. Explica pra mim, então. Eles não... esse negócio de internet, ele não tem nada a ver. Tipo assim, você vai no mercado... Ahn. Tira... Fala mais, ó, tu não tô ouvindo. Tira a foto do produto... Então, por exemplo, tá o produto, você tira a foto. Ahn. E tira o sheriffs, compra o papel colante. Certo. E tira o sheriffs. Aí você imprime esse código de barra. Não, é, eu tiro o sheriffs dele no papel colante. Certo. Aí eu corto ele... Ahn. E cola na caixa. Entendi. Você faz isso? Faz tempo ou não? Não, não faz tempo? Ah, faz uns meses, faz tempo. Quanto? Uns meses. Uns meses. Você já caiu alguma vez ou não? Eu já fui uma vez, já. Uma vez? Não, mas não ficou. Não ficou? Você saiu o quê? Eu saí, não é rápido. Na audiência? Não. Não, mas você foi apresentado na delegacia, mas não ficou preso. Não passou nem pela audiência postórica. Não, não passou. Tá? E vocês sempre fazem isso em outras cidades? Ou só... Não, nós vai mais pra longe, assim. Pra longe? E por que vocês vão pra longe? Qual o motivo? Ah, porque... Porque São Paulo é grande, né? Por que que não em São Paulo você escolha as cidades? Em São Paulo é meio... Lá o pessoal, tipo, é mais no caixa, assim. Eles já... Ah, os caixas são mais desconfiados. E se dá o interior... É mais rígido. É mais rígido. Do que se dá o interior. Do que se dá o interior. Entendi. Vítima. Foi copiado pelo monitoramento, que visualizou toda a ação deles dentro da loja na troca de etiqueta, né? Pra poder levar o produto com um preço inferior. Copiando a situação toda aí, foi passado já pros seguranças externos e pros fiscais de loja pra que dessem apoio aí e recuperássemos o patrimônio da empresa. Mas hoje não deu certo. A gente tava esperando aí pra conseguir pegar eles. Nós temos agradecimento aí pra fazer a toda a equipe, né? Da BAEP, que conseguiu auxiliar a gente aí na captura dos mesmos. Boa noite, Lordela. Na data de hoje, durante o patrulhamento no município de Campinas, tivemos a informação de um possível estelionato em andamento, onde indivíduos estariam efetuando uma grande compra com atitudes suspeitas. Fomos até o local e ao chegar já começou uma certa correria. E um dos indivíduos fugiram ao visitar a equipe. Foi feita a abordagem dele, a detenção. E ao retornar ao comércio, visualizamos indivíduos carregando uma compra, até de uma certa... Uma compra grande dentro de um veículo. Apresentamos a ocorrência agora pra autoridade de polícia judiciária, a qual aí vai tomar as demais medidas.